Fabinho Eu te quero e tu vai doar Adoro o teu jeito de amar Brilha e estiver Depois que morrer Só sei que vai Explode o coração E o desejo é seu amor Assim Em cada relação Viver de tua paixão Quando está no sacerdão Você Quer tanta emoção Explode o coração E o desejo é seu amor 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 Te amar Te amar E o desejo é seu amor Depois que eu voltar Só sei Até amanhã E o CHOS E o desejo é seu amor E assim, em cada relação, que cresce em tua ação, pode estar no tacão